Música De Bargador Getúlio, em primeiro lugar nós gostaríamos de dizer ao senhor que é uma alegria muito grande e uma honra maior ainda poder entrevistá-lo. Essa honra e essa alegria expressa não só o pensamento da primeira vice-presidência mas também o nosso particular. Seja muito bem-vindo ao programa Memória Oral. Esse é um programa de Bargador, Vossa Excelência conhece muito bem, que procura contar a história do tribunal através da história dos seus membros. E nós gostaríamos de iniciar essa entrevista perguntando ao senhor o início da sua vida, da sua família, das suas experiências, da sua terra natal, porque sabemos quão importante é na vida do homem esse começo, essa formação e esses exemplos de família que nos marcam a personalidade e nos encaminham às vezes para a vida. Bem, desembargador, eu inicialmente agradeço a senhora muito, a equipe, eu não me preparei convenientemente para essa entrevista, por falta de tempo, mas há uma grande vantagem nisso, porque o que vier a ser dito são as memórias fluentes, aquelas que ocupam, digamos assim, a primazia da minha memória, ou seja, são as mais autênticas possíveis. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, Monte Carmelo. É uma cidade pequena, mas encantadora. Ela é situada em uma planície, onde predomina a agricultura, a pecuária, e um povo assim, o slogan da cidade é o seguinte, Monte Carmelo, uma cidade fácil de ser amada. Então, sou filho de Tabelião, neto de Tabelião e bisneto de Tabelião. Então, praticamente a minha vida... E agora será pai de Tabelião. Ele também, tudo, pronuncia que serei pai de Tabelião. Mas, então, esse contato com o cartório, com os autos, porque antigamente os cartórios eram também oficiais, secretarias judiciais. Eram cartórios extrajudiciais e judiciais. Então, o cartório ficava assim, bem ao lado do gabinete do juiz. E eu pude, apesar da pouca idade, presenciar aqueles homens provectos, circunspectos, que eram os juízes da comarca. Então, ao vê-los e admirar o seu trabalho, a forma com que eles se comportavam, assim, aquele respeito que se tinha e se nutria pela figura do magistrado, e que ainda é conservado até hoje, mas, sobretudo, é muito aflorante, assim, nas cidades do interior, eu, então, aprendi a admirar essa profissão de juiz de direito. E, concluído o meu curso ginasial e o início do curso, antigamente denominado científico, eu fui para Uberaba, que é uma cidade de médio porte e, muitas vezes, maior do que a minha cidade, para concluir, continuar a conclusão dos meus estudos. E, ali, eu pude trabalhar no cartório. Também? É, porque era a atividade com a qual me afeiçoara e que também tinha conhecimento. Então, eu fui trabalhar no cartório do primeiro ofício e, lá, logo, me destacaram para fazer as audiências com os juízes, que, antigamente, era aquele processo mais demorado, a máquina de escrever, o juiz colhia os depoimentos, ditava, precisava de um bom datilógrafo. Eu era o bom datilógrafo na época. Então, a partir daí, eu continuei tendo contato com magistrados e admirando o trabalho deles. A certa altura, eu já estava aí pelos 16 anos e, naquela época, existiam as ações executivas do Código de 1939 e eram ações de conhecimento. De conhecimento, exatamente. Depois é que veio a execução forçada com o Código de 1974. Mas, elas eram contestadas. Pugnação, feitura de provas, etc. E, um dia, uma dessas ocasiões, eu, então, peguei um daqueles processos e, depois de ver muitas e muitas vezes o juiz decidir, e resolvi fazer uma sentença, se fosse um juiz. E fiz. Estão ainda no segundo grau. E, não, já estava mais, já estava me matriculando na faculdade. Perto disso. Aí, fiz esse trabalho. Aí, procurei um juiz, que eu vou me abster de dizer o nome, mas mostrei para ele. E, ele olhou com muita atenção aquilo, né? Pegou a caneta, fez algumas correções, que ele entendeu adequadas, né? E falou assim, você pode datilografar, que eu vou assinar como se fosse a minha sentença. Então, eu reputo que a primeira sentença, eu a proferi, né? Exatamente. Em termos, né? Aos 16, 17 anos de idade. A partir daí, esse magistrado, do qual eu guardo muitas boas memórias, né? E que ajudou muito, assim, me auxiliando na... Deixar fluir a vocação que eu tinha para a magistratura, eu passei a ajudá-lo, realmente, no seu trabalho, como um assessor. E me ajudava nas pesquisas, para fazer sentenças, etc. Pois bem, isso desagou, então, depois de concluído o curso de Direito. Eu, então, aguardei o tempo mínimo necessário de advocacia, de prática forense, ocasião em que advoguei. E aí, fiz o concurso para a magistratura do Distrito Federal, em 1979. Em 1980, janeiro... Já morava em Brasília, quando fez o concurso? Não, senhora. Eu advogava em Monte Carmelo. Eu me formei em Uberaba. Eu me formei em Uberaba, voltei. E cá estamos. E por que escolheu Brasília? Ao invés de ficar em Uberaba, ao invés de ir para Belo Horizonte? Mineiro é muito apegado à terra, né? Mineiro é muito apegado, sim. E a magistratura de Minas é considerada, assim, digamos assim, uma das melhores magistraturas nacionais. Mas Brasília tem um encanto especial. Na minha vida pessoal, particular, eu conheci Brasília ainda assim quase que em construção. Já havia concluído, mas não inaugurado. Então, tive, assim, uma impressão fantástica dessa cidade. E jurei a mim mesmo, assim, inconscientemente, sem um juramento formal, mas eu sabia que era aquela... que era o veredito da minha... do mais recôndito do meu ser, que eu seria juiz de Direito aqui em Brasília. Então, o primeiro concurso que teve depois da conclusão do meu tempo, eu fiz e logrei a aprovação. Que idade o senhor tinha na época de desembargador de ET? 28, que eu assumi. Olha, 28 anos. Ainda se lembra da comissão examinadora do seu concurso? Me recordo, sim. O presidente da banca era o desembargador José Julio Alfa Gundes. E até me disseram, quando vim fazer a prova oral, né, de que ele era muito admirador de um autor português chamado Marcelo Caetano. Administrativista. Administrativista. Então, eu procurei estudar Marcelo Caetano, né, pra poder agradá-lo, assim, em alguma passagem da prova oral. Naquela época... É lá de Toledo Monteiro. Naquela época, o Papa do Direito Administrativo era o saudoso Eli Lopes Meirelles, até hoje reverenciado, né? Até hoje reverenciado. E Eli Lopes Meirelles é um referencial eterno no Direito Administrativo. O Direito Administrativo, ele começou sem forma, sem figura de juiz e foi ganhando contornos a medida em que vieram algumas figuras importantes, que é a Cretela Júnior e o próprio, e principalmente, né, o nosso admirado. O problema é o seguinte, o outro examinador era Eládio Toledo Monteiro. Examinou o processo civil, o Direito Civil também. E ele era também, assim, fazia perguntas, assim, que exigiam respostas prontas, né? Sem nos dar, assim, muita margem pra poder dar uma enrolada, assim. Mas, enfim, eu devo ter correspondido, porque quando terminou a prova oral, ele levantou-se de lá, veio aonde eu estava, que era um, era a mesma tribuna que se repete hoje para os advogados, ali ficavam os candidatos, né? E me cumprimentou. Ó! Era o doutor Duzzi, que era um procurador daqui do Distrito Federal, já falecido. Também o ministro Luiz Vicente Sereniquiaro. Ah, o Vicente Sereniquiaro. E ele até teve uma passagem interessante no meu exame oral com ele, né? E não sei se eu posso me estender tanto assim. Perfeitamente, está dentro da... Mas são memórias que afloram, assim, né? E eu faço, às vezes, essa pergunta, presidente, porque observo que os colegas decorridos, às vezes, 30, 40 anos do concurso, não se esquecem daquilo. Outro dia, nós entrevistamos um colega que fez um concurso em Minas Gerais e foi reprovado e guarda, até hoje, uma certa mágoa em razão do examinador. E ele falou, ele não foi justo. Aquela resposta minha era correta, etc. Embora não fosse uma corrente majoritária na época. É um momento marcante da nossa vida. É muito marcante. Um concurso de juízo não é para se esquecer. É um momento em que nós temos, assim, digamos assim, uma expectativa em relação a nós mesmos. Nos questionamos, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me dar um branco? Vou fechar? E quando nós, então, somos questionados e vemos, assim, que conseguimos desvencilhar das respostas, não vou dizer acertar, né? Me desvencilhar das perguntas. Aquilo marca, indelevelmente, a nossa memória. Sem sombra de dúvida. Mas, como dizia a senhora, então, o então desembargador Luiz Vicente Cernicchiaro questionou-me acerca de um tema sobre interrogatório do réu. E eu respondi a questão, mas acrescentei alguma coisa, que talvez nem devesse ter acrescentado, mas eu acrescentei alguma coisa dizendo que o juiz poderia fazer um segundo interrogatório. E ele me questionou, mas com que base legal o juiz faria um novo interrogatório? Eu digo, com base no código. Ele falou, que código? Eu falei, processo penal. Foi, eu não conheço esse dispositivo. Ele era muito incisivo. Muito incisivo. Era seco nas perguntas. Aí eu falei, não, mas se existe o dispositivo. Aí ele pediu para a secretária do concurso, que chamava Neuza Figueiredo, para que ela viesse e me trouxesse o código que ele queria ver o dispositivo. Óbvio que ele sabia que existia. E nessa fração de segundos, entre a secretária trazendo o código, o olhar dele, o olhar da banca, né? Eu duvidei da minha própria afirmação. Será que eu inventei isso? Qualquer coisa. Quando o código chegou, ele não precisa mostrar. Só queria testar alguma coisa, que eu nunca conversei com ele. E dizem, com muita razão, que a prova oral tem esse valor, né? Testar o controle emocional do juiz, né? A maneira como o juiz se comporta diante do inusitado. Porque são fatos que na profissão ocorrem mesmo. Nós somos colocados diante de situações assim que precisamos ter firmeza, reflexão, não perder a serenidade, né? Então, eu creio que na concepção dele como examinador, talvez ele tivesse querido ver nesse suprressão, né? Exatamente. Mas, tomando posse, desembargador, foi prestar jurisdição em que vara, inicialmente? Inicialmente, eu fui... Doutora, a primeira designação, me parece, agora houve um lapso de memória aí. Mas eu tive algumas designações simultâneas, foram assim, muito rápidas. Por exemplo, eu estive rapidamente em Fazenda Pública, auxiliando o posteriormente ministro Romildo Buen de Sousa. Mas, na sequência, eu já fui auxiliar o doutor Helmano Cavalcante de Farias na segunda vara de família. Então, onde eu passei mais tempo. Então, eu costumo dizer que considero que minha primeira designação a segunda de família. Embora eu tenha passado algum tempo lá com o doutor Romildo Bueno, que era juiz de Fazenda Pública, e que impressionou-me também, assim, a competência extraordinária daquele juiz. E depois veio a se tornar ministro. Exatamente, exatamente. E também impressionou-me a quantidade de processos que existia, né? Já naquela época havia... Naquela época, uma quantidade enorme de processos. Então, as varas de Fazenda Pública sempre foram muito requisitadas aqui no Distrito Federal. Mas, num discurso que ficou na memória de todos nós, o senhor saudando os colegas que estavam tomando posse, o senhor faz menção a um susto, vamos dizer assim, que tomou ao prestar jurisdição logo no início da carreira de juiz. Uma questão que, às vezes, foge esses parâmetros rígidos da lei. Exatamente. É, de fato, na minha judicatura longa, muito longeva já, alguns fatos, alguns processos, algumas causas, algumas pessoas judicionadas, marcaram-me. Mas, num caso particularmente, foi... Ele merece um destaque, porque na minha vida e na minha memória, porque eu estava, assim, muito recentemente, ingresso na magistratura, e tive, assim, a convicção da verdadeira dimensão daquilo que eu estava a exercer. Então, tratou-se de um pedido de jurisdição voluntária. E até esse dado é interessante, porque a jurisdição contenciosa, ela pressupõe um conflito de interesse resistido ali, com muita ênfase. É uma ação e uma resistência a ela, impugnação, prova, etc. Já a jurisdição voluntária é uma jurisdição que pressupõe e a inexistência de lide. Ela tem, assim, dissenso. Dentro da jurisdição voluntária, estão até pedidos, como, por exemplo, alvarado e venda de bens menores. Exatamente. São coisas miúdas, simples. E ali se encontra, também, o suprimento de consentimento. O suprimento de consentimento para N atividades, inclusive, laboraturas de escrituras, etc. Só que esse caso, que eu me refiro, era uma menor, uma infante, de apenas um ano de idade, que padecia de uma anomalia cardíaca. Ela tinha, ela nasceu com um defeito congênito interno no coração, onde não havia a troca de sangue, de sangue arterial para sangue venoso. E, então, em razão disso, ela tinha, assim, acessos frequentes, assim, de falta de ar. E a criança, ela ficava, assim, totalmente azul. Ah, é. Sem oxigênio, sangue. Sem oxigênio. E também ela, ela ficou excepcional. Eu não sei dizer se foi em decorrência do problema ou se nasceu excepcional. Ou se também tinha. O certo é que os pais eram separados e a mãe resolveu operar essa criança. E o pai recusou-se a consentir, porque, segundo ele, seria um assassinato que seria cometido, uma vez que os riscos da cirurgia eram enormes. E ele até sinalizou de que na Rússia existiria um tratamento, qualquer coisa assim, e que ele iria providenciar, etc. O certo é que desagou nas nossas mãos esse pedido. E com uma urgência tremenda, porque a criança piorava a cada dia. Então, foram produzidos três laudos de médicos a respeito do estado dessa criança e verificou-se que o mais favorável deles era um de São Paulo, um antigo cardiologista, muito famoso à época, o doutor Zerbini. Ah, o que fez o primeiro transplante cardíaco do Brasil. Exatamente, isso, viu? Então, ele apontava que havia o risco de morte de 95%. Nossa Senhora. E os outros chegavam a 97%. Por causa da idade da criança, por causa das condições da criança, por causa da dificuldade da operação. e aí o pai dissentiu, a mãe pediu o suprimento e o consentimento dele. Esse foi o quadro. Eu tentei, na época existia uma promotora que era, depois veio se tornar juíza de direito. Me ajudou muito a tentar fazer um consenso, porque esse é o tipo de caso em que a justiça tem que entrar auxiliativa e não para resolver. Então, tentamos fazer acordo, mas se mantiver irredutível. E aí, diante disso, eu instruí o processo, tomei os depoimentos e designei a leitura da sentença para aquele mesmo dia. Isso era por volta das 14 horas, a segunda tentativa de conciliação frustrada. Eu designei a audiência de leitura e publicação da sentença para as 16 horas daquele mesmo dia. E peguei o processo, vi que não havia ajuda nenhuma na minha biblioteca. É, não há. Não há. Até hoje. Todos os manuais, todos os grandes tratadistas, todos os códigos, as leis, tudo aquilo não me serviria a não ser assim, a minha percepção do caso, a minha convicção e as minhas crenças. É. Então, diante disso, eu peguei o meu carro, que eu dirigia o meu carro, um Fusca, que eu tinha na época, saí do fórum e fui para a minha residência, morava na Asa Norte. Lá, eu sentei, redigi a sentença, a máquina, assim, com o coração confrangido, né, e tendo, assim, a dimensão da importância daquela decisão. E, uma das frases que eu usei nessa decisão é que, sobre isso, da incapacidade doutrinária, de tratar daquele tema, o legal, mas, sobretudo, de que o homem põe e Deus dispõe. Então, a mim, cabia apenas colocar e Deus resolver o destino daquela criança. Aí, eu voltei, o pessoal continuou esperando lá, não é? E, quando foi a hora aprazada, eu abri a audiência e eu li a sentença. foi muita choradeira, muitos gritos de revolta do pai, enfim, a mãe chorando de alegria e já assinei ali mesmo ao Vará. E essa criança, então, foi encaminhada para São Paulo e parece que no mesmo dia lá ela foi operada. E, por obra de Deus, ela sobreviveu. Sobreviveu. uma operação segundo a informação que chegou aos autos e durou dez horas. Nossa! O coração dela foi seccionado, trabalhado, reposto e ela sobreviveu. E, até, enquanto eu morei na, na, na Asa Norte, todo Natal eu recebia um cartãozinho com a fotografia dela. Ai, que bonitinho. Naturalmente que a mãe escrevia algumas palavras assim de agradecimento por aquela sentença. Então, esse fato, esse processo, essa causa marcou-me profundamente. certamente. Daí em diante, e eu já tinha muita admiração pela magistratura, passei a encará-la como quem vê qualquer causa perante um altar. eu acho que o nosso trabalho como magistrado é um trabalho assim de importância crucial na vida das pessoas. Sem dúvida. Quantos anos ficou como juiz substituto desembargador de Tully? Foram meses apenas. meses apenas. Fui promovido para Braslândia, com circunção de Braslândia, onde foi o primeiro juiz de direito de lá. O mesmo ano de 1980. em outubro eu já estava em Braslândia. Nos fale um pouco, desembargador, dessa chegada sua a Braslândia, das peculiaridades que essa circunscrição judiciária tinha e que certamente o preocupava muito. Braslândia... Eu já ouvi contar essa história em outra oportunidade. Pois é. Braslândia é uma cidade... Primeiro, ela me fez sentir como se eu estivesse na minha Monte Carmelo. É... Uma cidade pequena e naquela época muito mais ainda, né? E... Pacífica, um povo ordeiro, os locais assim... É como uma cidade goleana. na cidade destacou-se de Goiás para incorporar-se ao Distrito Federal. De modo que eu me senti lá muito bem. É um local onde o juiz vai presenciar o hasteamento da bandeira e qualquer comemoração a autoridade judiciária está junto, né? E quando se titularizou? Foi em Braslândia, então? Ficou lá muito tempo, desembargador? Dois anos e meio. E depois? Depois eu vim para a segunda vara de família, fiquei aqui mais dois anos e fui para a nona vara cível onde eu passei a maior parte do tempo de magistrado. Quantos anos no primeiro grau na nona vara cível? Pois é, doutora, agora esse cálculo assim, meio de cabeça... Mas muitos anos? Muitos, muitos anos. Muitos anos. Lá, e quando eu cheguei para a nona vara cível, nós tínhamos lá uma colega, doutora Delite. Ah, Delite Carvalho Lopes. A doutora Delite é que estava como substituta lá, respondendo pela vara. E ela ficou assim, muito entristecida porque ela foi me mostrar, nós tínhamos dois mil e quinhentos processos conclusos para a sentença. Dois mil e quinhentos? Dois mil e quinhentos processos conclusos para a sentença. E quando foram criadas a nona e a décima vara cíveis, a portaria que as instalou permitiu que se fizesse a redistribuição, mas assim, sem qualquer critério. Exatamente. Ficava a critério do juiz mandar os processos que quisesse. Exatamente. Então, não há culpa alguma dos juízes, mas eu creio que, sei lá, alguém, de alguma forma, escolheu bastante com bastante rigor, com bastante rigor, os processos mais complicados. é quase que o rebutalho que existia. Portanto, então, chegamos lá. Tinha um processo lá, um, um, processo que ele tinha 21 apensos e, pelo menos, oito processos incidentes e vários incidentes de processo. Só um dessa massa enorme que estava lá. Então, ela ficou assim, tão entristecida, depois ela me revelou que ficou entristecida porque achou que a minha saúde ia ficar abalada. Ele é muito magro, ele não vai suportar isso. Toda a vida foi extremamente magro. É. Mas eu passei lá bons anos e nós conseguimos colocar essa vala em dia e essa vala se transformou, inclusive, em modelo. Vários colegas, mesmo o tribunal, quando assumiam novos juízes, eles pediam que fossem lá na nona vara cível para ver as práticas que foram adotadas, as rotinas. Então, foi assim, um conjunto de circunstâncias favoráveis dentro desse conjunto que eu estava que tornaram aquela vara uma vara bem. E até hoje ela continua ainda com essa tradição que ela adquiriu. Quando ascendeu ao tribunal, presidente, foi para que turma? Mais um lápis de memória. Eu não me recordo, parece que foi a turma de Natanael, a segunda turma cível. Segunda turma cível. Então, nós assumimos em 1992 no tribunal. Eu já estava convocado, já há uns três anos. Fiquei convocado. Aquele período difícil? É, período difícil. Porque naquela época nós éramos convocados, mas sem gabinete. Sem nenhuma assessoria? Sem nenhuma assessoria. E sem perder a competência. Exatamente. Então, às vezes colocavam um juiz auxiliar, às vezes. Às vezes. Então, essa é a verdadeira história da magistratura antiga. Hoje, os colegas, felizmente, têm uma estrutura melhor. Aqueles que são convocados têm gabinete, ficam exclusivamente por conta da convocação. Não têm essa competência cumulativa ou concomitante. Porque eu saía de lá da vara, às vezes uma audiência corria para cá, fazia uma sessão, julgava um processo, voltava lá, tinha outra cautelar, vinha despachar. Então, eu vivia. E era assim mesmo? Era assim mesmo. E era desse jeito. Depois, presidente, veio a corrigidoria, que foi também uma fase muito significativa da sua vida. A sua atuação na corrigidoria marcou o tribunal. por vários motivos. Nos fala alguma coisa desse período da corrigidoria que tenha lhe agradado e que o senhor acha que tenha sido alguma coisa de útil para o tribunal. Das novidades criadas no período da sua gestão. desembargador, a corrigidoria é uma experiência fascinante. Ela é um órgão que permite a quem a ocupa conhecer a justiça do Distrito Federal. No caso, qualquer justiça, por dentro de si própria. Então, acho que seria, digamos assim, um estágio obrigatório para todos os magistrados que aspirassem presidir o tribunal ou fazer algum projeto de lei ou fazer alguma ação tratando da justiça, porque ela nos permite isso. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi que algumas coisas estavam faltantes na rotina dos cartórios, dos colegas, dos magistrados. Então, nós atuamos nessa linha. Havia também uma estagnação na carreira que era prejudicial, porque nós não temos promoção vertical, a não ser a vertical. Não temos uma promoção horizontal como seria benéfica se tivéssemos. aqui é juiz desembargador. É. Então, leva muito tempo. Então, essa movimentação na carreira, seja através de remoções, seja através de criação de órgãos de outra natureza, como hoje nós temos, por exemplo, as turmas recursais, temos também o juiz substituto segundo grau. Isso aí é uma forma de promoção. mas mais do que isso, a própria remoção também é um momento assim de, muito importante na carreira do magistrado, porque ele recomeça em novo lugar, com nova matéria, às vezes com novas pessoas que o cercam para auxiliar. Então, nós enfatizamos isso muito e foi um período em que a justiça do Distrito Federal passou assim por uma grande movimentação, apontada como tem sido a maior de todas em termos de remoções, promoções e tudo mais. Agora, na presidência, nós conseguimos também fazer 27 promoções de magistrados e deixamos 11 em andamento. Então, eu não sei se eu bati o meu recorde anterior, mas é algo assim, ficou uma coisa próxima da outra. E, além disso, nós concebemos o PROJUS. Hoje, o PROJUS é um... Ah, sim, o PROJUS é importantíssimo, desbarrado. É, importantíssimo. Hoje, se não fosse o PROJUS, nós teríamos dificuldade de caixa. Mas, nada mais justo do que as custas pertençam ao tribunal que as gera e recolhe. então, naquela época, não existia nenhum diploma legal. Nós fomos os primeiros a editar a resolução. Isso é relevante. Editamos a resolução, disciplinamos a estrutura do PROJUS e eu tive a coragem de não repassar as custas para o Tesouro, a não ser depois de que o Tesouro nos prometesse retornar o dinheiro já gerado para as contas do Tribunal de Justiça. Então, com isso, nós começamos a possibilitarmos a fazer algumas reformas em varas que estavam em dificuldade caótica de material. Só para que a gente tenha uma ideia, hoje, qual o valor existente no fundo do PROJUS? Hoje, nós temos o PROJUS foi se ampliando. Nós temos hoje não só as custas judiciais, que é um valor respeitado, mas nós temos um spread bancário que é derivado dos depósitos judiciais. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma expectativa para 2016 de arrecadação de mais R$ 65 milhões, sendo que temos R$ 45 milhões em caixa. Em caixa, que eu digo, é assim, o banco repassa o dinheiro, nós mandamos para o Tesouro, internalizado no Tesouro, e o Tesouro nos repassa. Todos os recursos têm que passar pelo Tesouro Nacional. Então, é um recurso, sim, que nos permitiu construir a grande maioria dos fóruns atualmente existentes, foram construídos com o recurso do Projúcio. Só tem uma dimensão, cada fórum desse aí custa em torno de R$ 20 milhões. Isso aí foi, mas o mais importante foi que nós também conseguimos uma época de crescimento na, entre, na maestratura, e, sobretudo, um clima muito bom, organizacional, junto às áreas. Exatamente. Nós temos ainda um caminho longo aí na área administrativa percorrido por V. Exª, que é a presidência, que está se encerrando agora, depois de amanhã. Mas, antes de passar para essa área administrativa, que é também um momento muito rico da vida do senhor, há ainda na área judicial alguma coisa interessante, alguma tese, que o senhor tenha enfrentado algum caso, elementos materiais do processo que tenha também feito perder o sono para julgar? Ah, sim. Bom, eu teria inúmeros casos assim que me chamaram muita atenção, ou do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista humanístico, mas, enfim. eu creio que seria talvez fastidioso, porque eu precisaria explicar alguns detalhes do caso. Eu digo, por exemplo, uma ocasião apareceu uma demanda em que houve um contrato, em seguida houve um destrato e uma ação que foi ajuizada para rescindir o destrato. Eu, então, analisei aquela questão e proferi uma sentença dando pela impossibilidade jurídica do pedido, entendendo que o destrato, o nosso direito obriga a cumprir os contratos, mas não a contratar. E não citei nenhuma literatura porque não encontrei e eu procurei. e se eu rescindisse o destrato, eu voltaria para avalecer o contrato. Então, eu estaria forçando a existência de um contrato. E eu dei uma sentença um pouco curta, mas, assim, bem fundamentada, mas um pouco, assim, aquém do desejável. E aquilo foi para o tribunal. E o tribunal caiu para o tribador José Manuel Coelho, que era um estudioso. professor de processo. Encontrei com ele um dia, eu digo, você deu uma sentença lá que eu não sei o que eu faço, porque eu já procurei tudo quanto é na minha biblioteca, fui na UNB, ele era professor lá também. Não estou achando uma resposta. Depois de algum tempo, talvez mais de um ano, né, de estudo, ele produziu um voto sem acrescentar a minha sentença muita coisa, mas dizendo que era aquilo mesmo. Só que houve uma divergência, foi para embargos de aclaração, ou de... Embargos infringentes? Embargos infringentes. E, afinal... Venceu a tese contrária. Venceu a tese contrária. Mas, assim, me chamou a atenção, assim, o imbróglio jurídico que provocou aquele simples caso. É. Então, é outra faceta do direito. O direito, ele... Debaixo do invólucro fixo, inalterado, às vezes simples, nós temos uma policromia de ideias, né? Então, um vê, um intérprete vê de uma maneira, outro vê de outra maneira, e... E... E todas as teses são válidas. É verdade. Então, vamos passar agora para essa fase riquíssima da vida do senhor que foi a chegada à presidência. E, durante esses dois anos, antes de vê-los passar, certamente, planejou, imaginou, né? Riscou traços para seguir determinados caminhos. nos fale sobre as suas realizações na presidência. O que foi de mais importante? Qual é o legado que, de fato, Getúlio Moraes Oliveira deixou para o tribunal ao administrá-lo? Eu, agora, adjetivo excelentemente. Muito obrigado. Na realidade, esse cumprimento não pode ser dito, esse adjetivo não pode ser endereçado a mim tão somente, mas também a senhora e aos demais componentes da administração. Realmente, nós tivemos, assim, um tempo virtuoso na condução dos trabalhos. É óbvio que favoreceram fatores vários, virtuosos, como, por exemplo, o momento econômico estável. E isso nos propiciou, assim, a confecção de projetos que foram elaborados não, assim, por uma prévia concepção, mas com diálogos que foram estabelecidos com os juízes de direito. E, afinal, é lá na ponta que está o coração da justiça. A senhora participou comigo dessa caminhada. nós fomos a todos os fóruns. O gabinete permaneceu aberto o tempo todo, recebendo magistrados, recebendo ideias, aportes intelectuais de um ou de outro. E, a partir daí, que nós conseguimos conceber uma administração que seria virtuosa. Do ponto de vista material, nós tivemos, então, a construção de alguns fóruns, que é o fórum, instalamos o fórum do Guará, retomamos a construção e concluímos de Recanto das Emas, retomamos a construção e concluímos Águas Claras, e retomamos a construção de um quarto fórum, que é o de Itapuã. E, mais importante do que os quatro, nós iniciamos um complexo judiciário onde, antes, era o CAGE, que era um reformatório de menores, de triste memória, porque ali faleceram quase 40 adolescentes e alguns monitores, que são agentes do Estado, também morreram ali, às vezes, faqueados, outras vezes, por doenças. Então, tudo aquilo lá foi removido, aqueles edifícios sombrios, com aquela história dramática, e, no lugar, está sendo erguido um complexo judiciário que vai abranger não só as varas judiciais, com a sua organização peculiar, mas também o biblioteca, teatro, praças, e o memorial, memorial, assim, sem referência a nomes, mas que restaura, tira daquele lugar aquela névoa histórica que ficou. Nós conseguimos, também, eu acho que isso foi muito produtivo, restaurar o nosso Palácio da Justiça, que estava intermitado. É, foi importantíssimo. Quando essa atual administração capitaneada pelo senhor assumiu a direção do tribunal, nós estávamos sem lugar pra ficarmos instalados, né? Exatamente. Improvisados, os colegas não reclamaram, mas sabíamos do desconforto. Exatamente. ninguém quer conforto, nós queremos um lugar apropriado para trabalhar. o prédio estava interditado, sob ameaça de vir abaixo. Nós tivemos, inclusive, aviso de professores da UNB que nos ajudaram. E por essa ajuda, inclusive, foram agraciados com a medalha da Ordem do Mérito. Eles tiveram aqui, fizeram testes todos, três outros doutores que vieram seus pupilos, chegaram à conclusão que o prédio iria desabar se não fosse reformado. Então, não era assim, digamos assim, um princípio, em princípio, o nosso norte administrativo. Nosso norte era voltado mais para a parte eletrônica, modernização do parque tecnológico, introdução do PJE, que é o processo eletrônico, mas acabamos tendo que nos dobrar nessa área e conseguimos. O processo eletrônico é uma outra realização importante porque coloca a Justiça do Distrito Federal num patamar de excelência e hoje nós temos quase 90 mil processos já em meio eletrônico. O Memorial tem, presidente, registrado a primeira sentença eletrônica dessa unidade da federação dada pela doutora Sandra Reves. Pois é, isso aí, então, realmente é um marco histórico. É um marco histórico. É o início de uma nova era. É o início de uma nova era. Hoje nós, a senhora também é juíza de carreira, sabe disso, as dificuldades que nós temos com as audiências de ouvir as testemunhas, obter delas as informações, ditar para o nosso escrevente e naquele percurso sempre há uma falha, um esquecimento. Somos chamados pelos advogados para esclarecimento com relação a esse ponto. Hoje nós já temos mais de 100 varas gravando audiências. Aliás, é com o material adquirido na gestão de vossa excelência que nós estamos fazendo a gravação agora do programa Memória Oral. Ah, que ótimo. Então, além disso, nós procuramos durante essa gestão fazer essa movimentação da carreira. Isso também é relevantíssimo. E isso não só deu um ânimo novo a todos os magistrados de se dedicar, de trabalhar, criou-se um ambiente extremamente propício para a produção, para a realização da justiça. Se eu creio é que isso foi uma injeção de ânimo de inigualável valor para toda a magistratura do Distrito Federal. Eu concordo plenamente com o que a senhora disse. Inclusive, o seguinte, nós temos alguns dados que são expressivos. Primeiro, nós foram, ingressaram na magistratura 48 novos juízes nessa administração. Concurso que a senhora realizou. A senhora que nos trouxe esse benefício. Isso é um aporte importantíssimo para poder ter aquela tranquilidade, a boa jurisdição, auxílio, etc. Tivemos também 27 promoções de magistrado e mais 11 em andamento. Instalamos 16 novas varas e nós instalamos mais 18 centros judiciários de solução e conflito e cidadania, que são os sejus. Então, mais de 30 unidades judiciárias novas instaladas. e nesse período nós produzimos mais de 700 mil sentenças do primeiro grau e 140 ou 50 mil acordos. Então, foi um período de muita pujança. Justamente. Eu creio que isso foi devido, primeiro, à sinergia com que a administração trabalhou. E o senhor esqueceu de tocar em dois projetos de lei que acabaram se transformando em lei e que, de fato, também são decisivos para a grandeza da justiça do Distrito Federal no seu mandato. É, de fato, nós temos aí... De fato, nós temos, foram oito leis aprovadas na gestão em razão desse esforço nosso. Eu estou me lembrando de duas que eu acho relevantíssimas e esquecendo as seis outras. A última, que é a criação dos novos cargos do Tribunal, que nós estamos aí com uma carga insuportável de distribuição para os desembargadores da área cível e a criação daqueles 300 cargos que possibilitou também um engrandecimento muito significativo para... Foi, a excelência. Foram 580 cargos de funções. É. E foram oito cargos de desembargador, nove cargos de juiz de turma recursal, né? Um cargo... Ah, sim, exatamente. de juiz de direito de segundo grau, que também conseguimos. Então, foi realmente nessa parte aí de crescimento da justiça, nós conseguimos atuar bem de barrigador camelita. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que a senhora foi um vetor importantíssimo, não só dentro do âmbito da sua competência, porque a sua competência é muito vasta, ela abrange muitos setores vitais do tribunal, a começar pela porta de entrada, que é a distribuição. E, digamos, quase que a porta de saída também, que é o nosso memorial, quer dizer, o que foi feito, o que foi registrado de importante na nossa história. Mas, dos outros administradores também. Então, essa equipe conseguiu motivar de tal forma que nós tivemos sucesso naquilo que começamos. Mas, tudo isso, se somar tudo isso, eu creio que é um passo que demos. Os passos não podem parar. Tem que ser dados. Nós demos um. E a próxima administração, que está lá muito boas mãos, dará outro. E o outro, o outro. Assim como nossos antecedores deram os deles. Exatamente. Demarcador, estamos conversando há exatamente uma hora. o nosso tempo está chegando ao fim. Mas, antes de terminar, eu gostaria de deixá-la à vontade para fazer alguma consideração, um balanço geral dessa vida admirável. 36 anos de magistratura, né? Todos eles dedicados aqui ao Distrito Federal de maneira extremamente profícua. e dizer até algumas palavras àqueles que estão chegando também cheios de esperança e com vontade de seguir seus passos. Eu agradeço muito. Não me considero um bom exemplo para transmitir a minha experiência a outro. Mas transmito as minhas impressões aos colegas que ingressam para dizer que, primeiro, acreditem sempre na instituição e respeitem-na. Tenham o senso da medida, sejam imparciais nos seus julgamentos, não se deixem contaminar, nem por sugestões ou por situações ou por momentos políticos. Nós somos juízes, devemos estar inclusive separados da política e afinados com o processo e com as leis. O juiz, quando ele, eu já disse isso uma vez, quando ele se aparta da lei para poder, mesmo tentar fazer alguma uma solução não prevista na lei, ele costuma se perder e não conseguir o caminho de volta. Então, a lei é o farol seguro que o juiz tem. Dentro dela, ele pode trabalhar uma interpretação que se ajuste ao caso concreto. E, nas ações que eu pratiquei, nas minhas, nos vereditos que eu profili, nas ações administrativas que eu fiz, eu só diria o seguinte, que se eu tivesse de fazer outra vez, eu faria tudo de novo, da mesma forma que fiz. E eu agradeço muito por essa oportunidade que a senhora me concede de trazer aqui a memória e ao futuro, aquilo que me passa espontaneamente pela alma e também agradeço pelo fato de ter trazido esse quadro de Juscelino Kubitschek, que é um indica valcante, que eu aprendi a ter um amor especial por essa obra que retrata o grande brasileiro Juscelino Kubitschek. Ficou, durante o meu mandato de presidente, dois anos bem à frente da minha mesa, porque todas as vezes, não foram poucas, que eu tive, ou fraquejei, ou mesmo afinal, não vou conseguir fazer essa obra ou essa coisa, esse empreendimento, eu via para o nosso JK e ele estava me olhando para dizer o seguinte, eu fiz uma cidade inteira maravilhosa, você não vai conseguir um fórum? Em quatro anos. Muito obrigado, senhor. Nós é que agradecemos, foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Obrigada.